Fala aí galerinha, tudo bom? O que que você fala? É Gabriel Folhinho e vamos para mais um vídeo desse canal. Se você ainda não é inscrito no canal, dá aquela moral para nós, tá ligado? Dá essa moral, se inscreve no canal, deixa o seu like e comenta aqui embaixo o que você quiser, ok? O que você quiser. Bom, vamos lá, voltando aqui com o showmoo, eu tive a necessidade de gravar mais esse vídeo aqui porque eu acabei esquecendo de fazer duas coisas importantes que eu não vou me aguentar até amanhã. Então, vamos lá então. O que que era para fazer aqui? Bom, primeiro de tudo, eu abri umas caixas que eu tinha aqui, que eu abri das outras caixas e vamos lá primeiro aqui na turma, né? Nós temos uma quantidade aqui razoável e vamos botar essa aqui nível 81, que é o máximo que dá para colocar, ok? Se você botar 500 reais, você vai saber que isso é meio que padrão, você fazer isso aqui, botar nível 81, ok? Vamos lá, pronto, 81, bonitinho, sobrou, pode jogar fora, pode jogar fora. E uma coisa muito importante que a gente não fez aqui, acabou não fazendo, foi a deusa, ok? Bom, a deusa aqui é um sistema extremamente importante, a gente não tem. Eu pensei bastante, eu vou fazer a deusa da defesa aqui, seleção de crença, deusa... Acho que é a deusa do amanhecer, deixa eu ver aqui, ela mesma. Seguir a deusa do amanhecer, completar a crença, clicar aqui em deusa, loja da deusa, a gente compra 100 aqui primeiro, para começar. Vamos abrir o sistema da deusa, para vocês verem o que está acontecendo. Aqui é o grau de devoção, então eu vou usar aqui a devoção. Vou usar tudo aqui, está um pouco de barulho, o pessoal está na rua conversando. Então, espero que vocês não se incomodem. Pronto, usei tudo aqui, deixa eu fechar aqui, joga para cá, vou clicar aqui, opa, perdão. Vai vir aqui, vou upar essa. Lembrando que para você upar, você precisa de grau de devoção e precisa de cristal, tá? No caso de cash. Pronto, fiz aqui, eu não consigo upar aqui, vai pedir para mim evoluir. Então, eu vou clicar aqui em deusa, amanhecer e liberar. Liberei. Uma, duas, três. Não precisa upar tudo, tá bom? Vamos lá de novo. Deusa, amanhecer, liberar aqui outro. Bom, liberamos. Vamos lá, uma. Aqui no último, você tem que upar todas, tá? Não tem jeito não. Acabou a devoção, deusa, loja da deusa, comprar mais 50, ok? Vamos lá usar. Pronto, agora mais um aqui. Esse último aqui não gasta cash, tá gente? Gasta só devoção. Aí aqui a gente vai com calma, precisa de 94, isso aqui dá 50. Então, a gente vai comprar um, usa e upa. O último aqui é meio 500, então a gente vai comprar 30. E aí vai ficar faltando só 4 pontos. Você compra uma relíquia aqui sagrada. Completa. E pronto. Essa aqui é a nossa deusa, tá? Agora, para vocês poderem usar essa deusa, vocês vão precisar de rosa, ok? Então, vocês vão comprar aqui, ó. Pode comprar 250. Vão ser 250 vezes que vocês vão poder usar a deusa, tá? Então, a gente vai aqui, ó, usar. Deixa eu ligar o dedo de Deus, porque senão isso aqui vai demorar a eternidade. Para quem não conhece o dedo de Deus, é o free mouse auto-click. Ele, você bota aqui quantos milissegundos você quer para clicar. Dá Ctrl F2 e ele vai clicando. Só que, aqui não, né? Vai clicar aqui embaixo que é delay. Então, a gente vai, ó, rapidinho clicando. Para vocês verem, já foi. É a deusa de defesa, eu particularmente gosto muito, tá? A gente não está fazendo PVP ainda, até porque não tem ninguém no servidor. E até mesmo para upar também fica um pouco melhor. E pronto. Usamos tudo. Dá Ctrl F3 e o programa fecha. Ok? Agora, eu quero que vocês tenham uma noção do que vai aumentar, ó. Vou fechar aqui. Vou arrastar para cá. Vou abrir aqui o meu personagem. Olhem para a defesa e para o HP. Vamos lá. Pum. Olha quanto de... Quase que dobrou a defesa. E aumentou muito o nosso HP. Ok? Tirando que não dá só isso. Ó, da defesa, da HP, da cura, da resistência, da mais HP e da tenacidade. Ok? Então, essa é uma deusa muito, que eu particularmente gosto muito. Na maioria dos meus personagens, eu acabo fazendo ela. Ok? Bom, outra coisa que eu queria fazer também é a questão da capa. Tá? A capa, para quem não sabe, você fazendo a DG. Aqui, ó. Vem aqui. Calabouço. Vocês vão fazer aqui, ó. A Vale Exlorn. Ok? A partir do modo pesadelo, vocês já começam a pegar esses itens aqui, ó. Esses itens aqui, ó. Fragmento de capa 1. Lembrando que você precisa do 1 até o 21, para você poder fazer a capa roxa. Vou estar mostrando para vocês, ó. E vão só arrastar. Olha que facinho. Lembrando que vocês precisam fazer duas capas. Uma de ataque e uma de defesa, tá? Até porque, para depois, a gente vai evoluí-las. Mas, por enquanto, a gente vai colocando as coisas aqui. Tá uma barulheira aqui do caramba. E na hora que eu for escolher para gravar. E vamos lá. Aqui. Direitinho. Direitinho. Ó. Pronto. Preencheu tudo. Obter capa. Primeira capa é verde. Vai arrastar para cá. Aprimorar. Vai arrastar para cá. Aprimorar. Arrastar para cá. Aprimorar. Ok? Feito isso, vocês vão ter a roxa. Aqui. Agora a gente vai fazer a defensiva. Aqui. Aqui. Confusão. Gritaria. Favelada do caramba gritando. Que confusão. Aprimorar. Agora a gente aprimora aqui. E aprimora aqui. Bom. Agora nós temos. As duas roxas. Ok? A ofensiva. E a defensiva. Agora a gente vai fazer um processo diferente. Tá? O que acontece? A gente vai precisar aqui de token de fusão de capa. E por que a gente precisa disso? Agora a gente vai transformar essas capas roxas. Para laranja. Ok? E o que a gente precisa? A gente precisa desse token aqui. Cinco cada. Ok? E a gente vai precisar aqui também dos fragmentos. E a gente vai clicando. E vai tentando. Vai clicar aqui em fusão. Aí vai falhando até sair. Ó. Não deu. Aí vamos tentar de novo aqui com o outro. E aí vocês vão tentando. O ideal seria vocês juntarem bastante disso aqui. Pronto. 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 Fizemos uma laranja. A ofensiva. Ok? E agora a gente vai upar a outra. Não sei se a gente tem material suficiente. Aqui. Agora vamos lá de novo. Vamos botar isso aqui. Aqui. E vamos botar isso aqui. E botar isso aqui. 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 O pau está comendo na rua. O pau está atorando na rua. Tudo por causa da porra de um portão. Nossa senhora. Espero que não esteja saindo áudio aí para vocês. Porque o bagulho está doido. Vamos lá. A gente vai tentando aqui. Provavelmente a gente não vai conseguir fazer a outra capa. Porque a gente não tem mais desse material. Aqui. 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 Agora a gente vai. Infelizmente não deu. A gente só conseguiu fazer uma. Porque acabou também o fragmento. Mesmo se essa aqui ainda tivesse acabado. Eu teria comprado mais. Mas infelizmente não foi. Mas não tem problema não. A gente vai usar aqui. Esta capa. Bom. Agora que a gente fez a capinha. Vamos ver como é que a gente ficou. Ó. Pegamos 3kk. Capinha bonitinha. Entendeu? Isso aqui é a primeira parte da capa. Então assim que amanhã quando eu fizer de novo. Eu venho aqui e gravo o restante dela. Se a gente der sorte. Ok? Então isso aqui era o que eu queria fazer. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para fazer aqui. Para passar para vocês. Ah tá. Tem isso aqui ó. Isso aqui é legal. A gente vem aqui ó. Cultivo da alma. Tá? Eu sou de força. Então eu vou clicar aqui. E vou evoluir. Isso aqui pode ir até o level 30. Tá? Isso aqui é só a primeira parte. A primeira parte. De como esse sistema é. Por enquanto a gente vai fazer só isso. Deixa o nível máximo. Vamos clicar em ativar. Pronto. Ativamos. A gente pega ó. Mais um pouquinho de ataque. Ok? E mais para frente. Quando vocês arrumarem aqui ó. Pode ir aumentando aqui ó. Pé de alma da vida. Que é o que a gente não tem por enquanto. Mas aqui está em 11%. Tá bom? O ideal é que aqui é o final. Chega. Deixe full para fazer 60%. Para aí sim a gente começar a fazer outras coisas. Que no momento não dá para fazer. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para upar. Ah é gente. A gente podia começar a alma. Mas é só um pouquinho. Tá? É... Deixa eu ver se eu tenho isso aqui. 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 E o que a gente vai fazer na alma? Eu particularmente sempre faço isso aqui ó. Eu deixo uma... Todas as primeiras. Nível máximo. Tá? Aqui. Então vamos ter que usar isso aqui. Ó. Deixa full. Todas elas tá? Todas as principais. Pronto. Feito isso. Agora eu vou deixar essa aqui full. Aqui. Ó. Aí agora a gente vai upando isso aqui tá? Então eu sempre faço isso. Pera aí que agora acabou. Eu tenho que ir lá no baú pegar mais. É... Eu... Normalmente como eu falei. Entendeu? Como a fada é mais complicado de pegar. Porque agora... É... Buffaram o boss que você pega para liberar a fada. Então eu vou precisar de mais gente. Porque como a gente não tem tanta gente aqui para matar a plantona. Isso vai ser meio impossível. Por enquanto. Tá? Então o que a gente vai fazer? Deixa eu ver aqui. Cadê? E... Eterian... Pixel... Cadê o que eu quero? Ó. Aqui. Frasco de essência. Esse aqui eu queria. Aqui. Aqui. Ó. Tem uma outra coisa também que a gente vai upar aqui. Tem mais coisa aqui. Essas são coisinhas básicas. Assim. Iniciais. Que a gente dá para a gente mexer. Entendeu? Sem problemas. Deixa eu ver aqui. O que que eu estava fazendo. Ó. Tá. Peguei aqui. Vamos voltar aqui para a alma. Pronto. Agora a gente vem aqui e continua upando a nossa alma. Tá? Eu sempre faço assim porque, querendo ou não, isso aqui dá um atributo muito bom. Então vale a pena vocês começarem a fazer. Lembrando que vocês precisam ter, aqui no caso é level 30, 40, 50, 60, 70 e 80 para liberar. Entendeu? E vocês precisam ter um level máximo disso aqui. Se eu não me engano é level 112, entre 112 e 118. Eu não tenho certeza. Tá bom? Então. Vem para cá. Isso. Estamos quase lá. Não sei se eu vou ter fasca de alma e cristal purificado o suficiente. Mas vamos lá. Ó. Viu? Falei. Acabou. Pequei no purificado. A gente vem aqui, ó. Contra mestre. E vem aqui, ó. Recompensa de alma. 50. A gente deve ter ganho a quantidade aqui de purificado. Pronto. E completou. Ok? Ó. Chegamos aqui a 760 de alma. Vamos ver como a quantidade de ataque. Aumentamos um pouquinho. Não é muita coisa, mas a gente melhorou um pouquinho mais a nossa continha. Ok? Agora fechar aqui. Vou abrir aqui. Corpo Celeste. A gente vai pegar isso aqui. Vai arrastar para cá. A gente vai usar o Corpo Celeste. Você precisa de essência estelar. Level 3, 4, 5. Entendeu? Fica tranquilo. Eu vou usar aqui as level 5. E depois eu vou clicar em aprimorar. Ó. E vai ganhando mais um pouquinho de atributo. Ok? Pegamos aqui mais um pouquinho de atributo. Lembrando que tudo aqui é importante. Tudo vale a pena você melhorar. Ok? E desta forma a gente finaliza esse vídeo. Bom gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal. Não esqueçam de dar aquele like. E compartilhar nas redes sociais. Valeu galerinha. Partiu. Fui. Tchau. Tchau.